Boa noite Rafael Lacerda, parabéns pela vitória, vitória essa que garante ao ABC, além da classificação, apesar de já ter entrado classificado dentro de campo, por conta do resultado de hoje à tarde da derrota do Potiguar, o ABC buscou a vitória para garantir também a primeira posição dentro do grupo B e deixar uma tranquilidade maior para a equipe. Mas o ABC hoje a gente observou que não foi uma das melhores partidas, obviamente que a gente entende que o ABC veio bastante modificado para esse jogo diante da equipe do Baraúna, eu queria que você fizesse uma análise de sua avaliação de como foi essa apresentação do ABC no jogo de hoje e essa vitória de 1 a 0. Boa noite, antes de responder a sua pergunta eu queria dedicar essa vitória para o meu afiliado, que nasceu lá em Caxias do Sul, Henrico, filho do Eduardo e da Rafaela, muito feliz, infelizmente não estou lá presente, mas logo logo vou poder conhecer ele, então dedicar essa vitória para ele. Quanto ao jogo, a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, principalmente pelo adversário, o resultado que teve na tarde, um resultado positivo para a equipe do Baraúna, colocariam eles praticamente na próxima fase, então a gente sabia da dificuldade que ia encontrar. A nossa equipe bastante modificada por uma necessidade, como eu já falei várias vezes aqui, nós temos um elenco curto, eu preciso descansar alguns atletas, nenhum atleta reclamou de cansaço ou de desgaste, mas eu preciso fazer isso, até porque no final de semana tem a Copa Nordeste, um jogo extremamente difícil contra a equipe do Maranhão, então a gente optou pelas mudanças. Concordo, não fizemos um bom jogo em termos de ofensiva, vamos dizer assim, a gente não conseguiu finalizar tanto no gol adversário, tivemos volume mais na parte defensiva, nossa defesa, achei uma defesa muito sólida no jogo, meio de campo no primeiro tempo, muitos passes errados, não gostei, falei para os atletas no intervalo, às vezes, aí quando o treinador muda antes do intervalo, a maioria do pessoal não gosta, mas a minha vontade já era ter mudado antes do intervalo, não vou falar individualmente, mas três, quatro atletas muito abaixo do nível normal deles, é muito erro, todas as transições que a gente tomou da equipe adversária foram por erros nossos, então assim, quando a gente erra muito passe, quando a gente conduz muito a bola, quando a gente prende muito a bola, a gente proporciona o quê? Proporciona o erro e, consequentemente, a transição do adversário, mas dentro de uma projeção que a gente precisava, rodar esse elenco, dar oportunidade também para os meninos que estavam treinando muito bem, o importante é a vitória, eu digo para os atletas, nós estamos aí no início de uma temporada, precisa oportunizar mais os atletas, preciso rodar esse elenco, eu tenho muito receio com as lesões, coisa que o ABC passou muito sofrimento no ano passado, então, o que valeu hoje foi a vitória, valeu também por algumas atuações individuais de alguns atletas, e posso citar aqui o caso do Gustavo, que na minha avaliação foi o melhor atleta em campo hoje, um atleta da base, de 18 anos, fez um jogo muito sólido, mas volto a dizer, o mais importante que fica hoje foi a vitória, os três pontos. Professor, em relação... Eu até conversava, entrevistava o Samuel e perguntei se ele já tinha ganho a titularidade, porque não é fácil deixar o Diego Jardel no banco, então é uma briga boa e saudável esse posicionamento. É, mas o Samuel não ganhou a vaga ainda, hoje no jogo muitos erros de passe dos jogadores de meio campo, não posso te afirmar ainda que tem jogador titular na nossa equipe, o Jardel hoje não saiu jogando porque ele teve uma, no último jogo ele teve uma pancada acima do joelho, senão o Jardel iniciaria hoje o jogo, eu disse para os atletas, a disputa está aberta em todos os setores, claro que a gente tem aí seis, sete jogadores que hoje eu posso considerar titulares, mas tem outros casos aí que a briga está aberta, é uma pena que o Jardel não pôde jogar hoje, se vocês forem observar o posicionamento do Samuel e do Jardel, ele não é o mesmo, o Jardel é um jogador que está jogando mais avançado quando ele joga, o Samuel joga um pouco mais recuado, apesar de estar usando a camisa 10, na hora de defender ele é um volante, na hora de jogar ele é um médio, então isso aí muda um pouco, a característica é diferente, mas que bom que a gente está tendo opções, que bom que os jogadores estão entendendo as ideias, eu espero que agora nos próximos dias eu possa contar com o Jardel novamente, posso contar com o Búfalo, com o retorno do Daniel também, que teve uma pequena lesão no último jogo, mas quem ganha com isso sempre é o ABC. Professor, boa noite, aqui no centro, domingo já tem a estreia do ABC na Copa do Nordeste, o adversário vai ser o Maranhão, vem fazendo lá também um bom início de campeonato maranhense, imagino que o senhor já deve ter ficado sabendo também, queria saber se o projeto, o seu planejamento é para a partir de domingo começar a colocar o ABC que você imagina ser o ideal, de 11 inicial para o ABC, esse planejamento começa a partir de domingo, para passar aquela imagem para o torcedor, qual é o time do ABC de 1 a 11, a começar até mesmo pelo goleiro, que o senhor também fez muitos testes também durante essas primeiras partidas. Não sei, a verdade é essa, de verdade, Rodrigo, eu preciso ver como é que os jogadores vão se apresentar, a ideia de preservar hoje, eu não vou dizer que eu preservei, eu precisava oportunizar os atletas, nenhum atleta pediu para ficar fora, os que estavam no banco ali, Richardson, Wesley, Romário, Yuri, foi uma opção minha mesmo, nós temos um elenco muito curto, vocês sabem disso, até vou adiantar, irão chegar jogadores, se tudo der certo, nos próximos dias devem chegar mais dois atletas, mais um atacante e um jogador de meio campo, que está tudo encaminhado, mas ainda não posso, a gente não pode cravar aqui, mas a ideia é assim, se eu tiver todo o elenco à disposição, que a partir de domingo e nessa reta final estadual, não na quarta-feira que vem, porque na quarta-feira que vem a gente já está classificado, já está classificado em primeiro lugar, então provavelmente na quarta a gente roda o elenco, mas no final de semana, se eu tiver todo o elenco à disposição, sim, é colocar o que eu imagino de que o ABC tem hoje, de 11 ideais para iniciar a competição, e com certeza, nessa Copa Nordeste, na reta principalmente semifinal e final, vocês vão ver o que eu fiz de todo esse período, esse período, eu não digo como teste, eu digo assim, eu estou oportunizando todos os atletas a estarem em campo, mas eu sempre falei para vocês que eu não sou o treinador que vou rodar o elenco o ano inteiro, eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez aqui que a gente roda o elenco, muito em função do que aconteceu ano passado, das lesões, muito em função do elenco ser muito curto, então a ideia a partir de domingo é, se eu tiver todos os jogadores à disposição, colocar a cara do ABC, esse time que eu considero titular, mas assim, deixando sempre a disputa aberta entre eles, mas a gente precisa sim, definir os 11, mas hoje na minha cabeça eu já tenho os 11 definidos. Professor Rafael, aqui, do seu lado aqui, duas perguntas em uma só, primeiro, parabenizar por usar os atletas da base, a gente viu muitos técnicos do ABC aqui, priorizar jogadores que vieram de fora, e não dar oportunidade aos jogadores daqui da base, que geram receitas para o ABC, que geram também identificação com o clube, então, primeiro, dar os parabéns quanto a isso, e segundo, eu queria falar sobre o posicionamento do ataque do ABC. O Juan jogou normalmente onde ele sempre joga, que é pela ponta, mas o Alisson, que tem mais característica e corpo de centro-avante, o senhor preferiu, optou ele pelo lado esquerdo, e o Léo, que acabou sendo premiado, com o gol de cabeça e jogado do Alisson, que não era o óbvio, acabou jogando de centro-avante. Esse posicionamento foi em virtude do Alisson não gostar de jogar na centro-avante, ou foi a opção mesmo do senhor? Não, opção minha. Em relação ao Alisson, quando a gente iniciou, não, primeiro, dos meninos, acho que é a minha função, mas eu não estou colocando os meninos, porque quero agradar o B, agradar... Não, eu coloco os meninos, porque eles mostram, no dia a dia, que eles merecem a oportunidade. O Gustavo, vou confessar para vocês, quando a gente chegou aqui, o Gustavo não chamou atenção, o Gustavo quase desceu para a base, e a gente começou, manteve ele ali, ele começou a evoluir, e a evolução, na minha opinião, foi absurda. E hoje faz um jogo, como ele fez hoje, de alto nível, ah, mas o adversário... O futebol está muito igual. Então, assim, claro que é o início, é o primeiro jogo titular dele, é um menino de 18 anos, mas, assim, um baita profissional, espero que ele mantenha a cabeça no lugar, não só ele, né, todos os outros meninos estão dando oportunidade, e quando eles mostrarem, eu não, para mim, se tiver 18, 17, 38, 35, eu vou colocar para jogar. Quanto ao posicionamento, o porquê do Guerra por Dentro, para manter o mesmo estilo que a gente vinha jogando com o Daniel, porque a gente entende que muitas vezes os times vêm fechados, e a gente precisa de movimentação na frente. Com o Daniel, a gente usa muito a questão de ataque ao espaço, o Daniel é um centroavante móvel que fica atacando o espaço entre aonde? Entre zagueiro e lateral. O Alisson não tem essa característica de atacar espaço, então a gente optou em manter o Guerra ali, para não mudar muito a estrutura. Volto a dizer, eu não gosto de ficar mudando a equipe, eu estou mudando a equipe do ABC, e as pessoas precisam entender por necessidade, e também para oportunizar os atletas que estão muito bem nos treinamentos. Mas assim, quando a gente montou o time para esse jogo, a gente pensou, bota o Alisson de 9, bota o Guerra para o lado, está tudo certo. Mas aí a gente ia mudar em duas funções, porque o Alisson ia mudar e o Guerra ia mudar. Então a gente mantém Guerra e o Alisson, aonde eles vêm, desculpa, a gente mantém Juan e o Alisson onde eles vêm jogando, e são os dois titulares da equipe, e eu trago o Guerra com uma característica não de tanta força, como tem o Daniel, mas de mesma mobilidade que tem de ataque ao espaço. Essa questão do nosso ataque, a gente tem poucas opções, por isso que está, tomara que dê tudo certo, chegue mais um atacante. Hoje não era jogo para o Juan jogar a quantidade de tempo que jogou, o Juan é um jogador de força, mas com certeza com a chegada de outros jogadores, a gente vai ter mais oportunidade. No segundo tempo, não sei se vocês perceberam, a gente fez uma variação, a gente mudou, a gente fez uma saída de três com o Gustavo como terceiro zagueiro, o Samuel que vinha jogando volante pela direita, ele foi para a ala esquerda, que é uma função que ele jogou muito no Fortaleza, botei dois volantes lá do lado e fiz o Alisson jogar como meia. Por que o Alisson como meia? Porque o Alisson tem muita qualidade de finalização, então eu preciso que o Alisson fique o mais perto possível da área. Quando eu cheguei aqui, muitas reclamações, ah, o Alisson busca muito a bola no pé do volante comigo, ele não está buscando. Às vezes ele vai buscar, eu não posso tirar isso dele, ele gosta de ter a bola, mas se vocês perceberem o posicionamento do Alisson hoje está cada vez mais perto do gol. Se eu não me engano, a assistência do gol foi do Alisson, então assim, próximo do gol, e eu costumo, esses dias eu falei para ele, falei, Alisson, tu gosta de tocar na bola, se vocês vão lembrar, contra o Força e Luz, o Alisson ficou quase como um terceiro homem de meio campo. Só que no treinamento da semana aqui, o aproveitamento do Alisson foi absurdo de finalização. Eu não vou obrigar o atleta a fazer o movimento, eu fui e mostrei para ele, o Alisson, tu viu quem teve melhor o aproveitamento? E ele, não, foi o teu. Estava lá o Parraguês, estava o Juan, estava o Daniel, e o melhor foi do Alisson. Eu falei, e aí, tu quer ficar onde? Eu não preciso, não tem que ser só o Lacerda que determina as coisas, eu tenho que deixar eles também tomar as decisões. E é simples, o Alisson, tu finalizou 12 bolas, fez 9 gols. Tu quer jogar onde? Perto ou longe do gol? Então assim, é bom que tem atleta, e é bom trabalhar com atleta inteligente, e o Alisson cada vez mais está pedindo o que eu estou pedindo para ele estar fazendo. Estou muito feliz com isso. Rafael, aqui, o ABC entra em campo hoje, já com o resultado da tarde, classificado para a semifinal. Queria saber se isso tirou um pouco o peso até de você colocar, mudar bastante a equipe, claro, já pensando no jogo do domingo, e outra, utilização da base. Você acaba o jogo usando 6 jogadores oriundos, da base do clube. Vai ser cada vez mais uma tendência no campeonato estadual, começando Copa do Nordeste e Copa do Brasil também, utilizar cada vez mais esses garotos que estão entrando e correspondendo? Bom, sobre o jogo, essa decisão de eu mudar o time não foi em função da gente entrar classificado, porque a gente treinou ontem, questão tática, bola parada, e já treinou esse time. E eu gosto desse desafio, porque ontem eu falei para os atletas, a gente não estava classificado, nós precisávamos de um ponto para classificar, então assim, eu preciso confiar no meu grupo. Então ontem, quando a gente montou a parte tática, eu já montei esse time, não é porque nós já entrávamos classificados. Então a minha decisão foi porque eu confio nos atletas. Sobre a questão da base, a questão da base não é, é como eu disse, eu não estou aqui para agradar, eu costumo dizer para os atletas, não estou aqui para fazer amizade. Se eu fizer amigos aqui no ABC, maravilha, e eu sou um cara muito sociável, então acredito que eu vou fazer grandes amigos aqui, mas eu vim aqui para trabalhar e entregar resultado. Eu tenho uma família para sustentar, então eu não estou aqui para brincadeira, e se os meninos, se eles me mostrarem que eles merecem jogar, eu vou colocar, independente de jogar Copa do Brasil ou Copa do Nordeste ou Estadual, só que eles têm que me mostrar por onde. Não posso colocar simplesmente, vou oportunizar 18 anos, vou colocar porque quando eu cheguei no ABC eu falei que eu ia usar a base porque eu falei, que eu ia utilizar, mas eu falei porque eu vi, eu falei porque eu presenciei treinamentos, vi os jogadores treinando lá na base, caso do Oziel, que quando eu cheguei estava na base e a gente puxou ele. Então assim, se eles corresponderem, a gente vai cada vez mais oportunizar eles com os jogos. Boa noite, Rafael. Boa noite. Eu queria que você já comentou aí um pouquinho que não gostou do rendimento de pelo menos três jogadores ali no primeiro tempo. Como trabalhar mais a motivação desses atletas e tentar diminuir os erros que aconteceram hoje, já que você deixou bem claro que não gostou tanto dessa partida, para a estreia do próximo domingo em casa na Copa do Nordeste? Essa questão da motivação ela é muito complicada. Porque assim, o jogador ele gosta de jogar jogos grandes, ele gosta de jogar para público grande, mas que legal que a torcida mesmo não em grande número, mas veio hoje aqui até o Frasqueirão. Mas é difícil você chegar e motivar os atletas antes da partida porque o time já estava classificado, aí você faz várias mudanças, mas mesmo assim eu sou um cara que cobro muito. E disse, o jogador que não consegue desempenhar contra a equipe do Barahunas, como é que vai desempenhar contra o Maranhão? Como que vai desempenhar contra o Vitória? Nosso segundo adversário é o Vitória. Então eu usei esse exemplo no intervalo porque eu não gostei. Três, quatro atletas muito abaixo tecnicamente no primeiro tempo e o meu nível de exigência ele é muito alto. Então assim, se o jogador não consegue contra o Barahunas ou com todo o respeito ao Globo ou à América ou qualquer time do estadual, como que ele vai conseguir depois no brasileiro? Então assim, a gente tenta de todas as formas e eu sou um treinador que trabalha muito essa questão de motivação no dia a dia em pré-eleções, nas palestras, antes dos jogos, só que precisa ter um retorno dos atletas também. Como eu falo, não vou falar individualmente aqui, mas é nítido que três, quatro atletas não estavam bem tecnicamente, mas essa é uma obrigação minha de motivá-los, de mostrar os erros. A gente trabalha muito com o quê? Muito com imagens, a gente mostra as imagens. Não gosto de expor erro de atleta no grupo, a gente chama individualmente na sala, mostra para eles os erros, mas assim, a aceitação deles com isso é muito grande. Tenho certeza que aqueles atletas que não foram tão bem hoje, eles têm consciência disso e vão evoluir para os próximos jogos. Rafael, boa noite. Boa noite. Eu queria que você fizesse um paralelo. Claro que o ABC já estamos nessa altura do campeonato estadual, já teve pré-Copa do Nordeste, que é uma competição que dá para até ter um parâmetro assim, mas eu queria que você fizesse um paralelo dos jogos que você já fez agora, do seu adversário que você vai pegar na estrela da Copa do Nordeste, que é o Maranhão, e claro, eu sei que está mais na frente, mas assim, até o que você espera também do 13 da Paraíba, em termos de nível de competitividade. Vamos lá. A evolução, eu acredito muito na evolução, do entendimento dos atletas, é novas ideias, ano passado, passou alguns treinadores aqui, é claro que não ficou todo o elenco, mas depois outros jogadores, alguns que eu trabalhei já, até eles terem a observação do que a gente gosta, de como que a gente gosta, as movimentações, estilo de marcação, isso demanda um pouco de tempo. Eu considero que a nossa evolução está muito boa, principalmente no dia a dia do treinamento. O ruim é que agora a gente tem pouquíssimo tempo de treino. A gente consegue treinar 20 minutos, quem jogou não consegue treinar mais do que isso. É 20 minutos no máximo e eu brigo com o preparador físico para ele liberar mais 2, 3 minutos. É até estranho, mas a gente briga por 2, 3 minutos para tentar essa evolução. Hoje, eu concordo com vocês com a parte que falou, acho que a gente não teve uma boa atuação, mas a gente mudou muito. Então assim, a gente vem de dois jogos que na minha opinião a gente foi muito superior. Ah, mas sofreu contra o último jogo contra o Potiguar, né? Sofreu, mas assim, primeiro tempo, mas a gente 3x0, né? E aí vem o desgaste, aí veio o campo ruim, aí teve a viagem, elenco curto. Agora hoje, não tão boa atuação que a gente teve, se deve a isso, muitas mudanças. Jogadores desgastados, por exemplo, a trinca de volantes vem jogando todos os jogos, né? O Anderson hoje, que nos últimos dois jogos foi muito bem, não estava na mesma batida dele e o Samuel, né? O Amaral manteve ali a mesma dinâmica, mas assim, assim como eu consegui poupar, vamos dizer assim, a linha de quadro defensivo, eu gostaria de ter poupado os 3x0 no meio, mas eu não posso descaracterizar demais, porque hoje é legal, é legal, estou ver, poupou, vamos dizer assim, e ganhou. Agora, se tu poupa, muda o time e não ganha, o presidente estava lá, agora na minha sala lá, estava feliz, mas se eu não ganho o jogo, ele esquece que eu tive que rodar o elenco. Sobre os adversários, quando sai o sorteio, a gente, quando sai o sorteio e vê o Maranhão, a primeira coisa que eu pensei, bom, vamos jogar em casa, bom, porque a gente veio de duas viagens longas até Mossoró, né? Mossoró, e a gente pensou, só que quando vem o adversário, o Maranhão, a gente vai olhar os retrospectos deles, eles só ganharam, se eles não me engano, estão com 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, está jogando agora, está ganhando, poupou, parece que 4, 5 atletas, eles ganharam de 3 a 0 do Sampaio Corrêa, que era um clube que estava na Série B, já assisti dois jogos deles e é um adversário duro, adversário duríssimo, por isso, desde já, a gente pede, a gente convoca o torcedor, não tenho dúvida que o torcedor pode fazer a diferença aqui no final de semana, nos ajudando, nos apoiando, porque o torcedor faz parte do processo, mas assim, a dificuldade vai ser muito grande, é um time muito intenso, é um time que disputa muito a bola, compete muito, jogadores de velocidade, jogadores que precisam, a bola o tempo inteiro, vai ser um jogo muito competitivo, eu digo assim, é aquele clássico jogo de quem errar menos vai ganhar, é um time que ano passado bateu na trave para subir, campeão estadual, então assim, a dificuldade vai ser muito grande. Quanto ao 13, é muito cedo para falar, mas eu conheço muito o 13, por quê? Porque o treinador do 13, eu joguei com ele, e na montagem do elenco, desde o ano passado, a gente trocava muito figurinha sobre o jogador, desse elenco do 13, acho que ele já, nas férias, ele deve ter me ligado, a gente sempre se liga para o outro treinador, a gente se ligou mais, ele me ligou mais de 5, 6 vezes, para alguns atletas que eu conhecia, que eu trabalhei, é um adversário tradicional, vai jogar na casa deles, é uma rivalidade que eu sei que existe, mas assim, a gente tem que primeiro pensar no estadual, na Copa Nordeste, mas tenho certeza que a dificuldade vai ser muito grande.